E representantes de diferentes setores da economia, mudando de assunto, tem pressionado o governo federal pra volta do horário de verão. Raquel Amorim vem pra cá, direto do Rio de Janeiro. Não temos horário de verão há três anos e eu nem me lembrava mais porque não gosto. Mas conta pra gente, Raquel, sobre esse assunto. Boa tarde, bem-vinda. Obrigada, Tainá. Boa tarde pra você e pra todos que nos acompanham. É lembrando, Tainá, que o presidente Jair Bolsonaro acabou com o horário de verão quando assumiu em 2019. Mas ao contrário de você, Tainá, tem muita gente que o quer de volta, incluindo os empresários. O argumento é diminuir o desemprego, além de ajudar a resolver a grave crise hídrica que o país enfrenta. Os empresários dizem que uma hora a mais impacta positivamente nos negócios. Entre os defensores, nós temos então as associações de restaurantes, agronegócio e de distribuidores de energia elétrica. Vamos falar com o repórter Kleber Rodrigues, que traz ao vivo os detalhes. Kleber, boa tarde pra você. Oi, Raquel. Boa tarde pra você, pra quem tá acompanhando a gente. No comércio, a avaliação é que o retorno do horário de verão pode beneficiar na empregabilidade. Já no setor de energia, os especialistas avaliam que pode minimizar os efeitos da crise hídrica. Só pra lembrar que o horário de verão foi extinto no país em 2019, por decreto presidencial de Jair Bolsonaro. Chegou a ser um dos assuntos mais comentados do Twitter na época. E uma das justificativas é que caiu a produtividade da economia de energia no Brasil entre 2013 e 2018. De 405 milhões pra 140 milhões de reais. Um dos possíveis motivos é que a luz do sol, né, que tava sendo utilizada aí pra economia de energia entre 6 e 8 horas, acabou sendo substituída pela utilização do ar-condicionado. Mas com essa crise hídrica, né, que o país tá vivendo aí, com os reservatórios hidrelétricos com o pior nível dos últimos 91 anos, muitos especialistas do setor avaliam que qualquer economia, nesse momento, é bem-vinda, inclusive aí com um volume menor do que o de 2012. A Associação Nacional dos Restaurantes é publicamente favorável ao retorno do horário de verão, porque, segundo eles, os clientes ficam mais tempo nos quiosques, nos restaurantes, né, justamente por conta da luz do sol. Nesse ponto onde eu tô, neste momento aqui no Leme, as pessoas costumam ficar aqui pra acompanhar o pôr do sol. Você tá vendo que hoje não tem pôr do sol, uma frente fria chegou aqui no Rio de Janeiro, mas costuma ser bastante movimentado, gera belíssimas fotos daqui. Tchau, tchau.